Sou brasileira, nunca tinha tido uma troca de emprego cá em Portugal, né? Então, desde o início, quando eu tive o sim do meu projeto, eu acho que teve bastante sensibilidade de todas as partes da minha manager e do RH de me explicar, desde o início, como que era uma troca de emprego, como que funcionava, porque eu realmente não sabia, né? Então, eu acho que foi uma empresa muito humana comigo, sabe? Foi uma empresa muito transparente.